E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Alex Alves Ateliê ArtLife Gente, bora reciclar? Vamos dar cara nova aquelas peças que vão pro lixo e colaborar com a natureza? Então olha só a proposta que eu tenho hoje pra vocês, que linda esse pote Pra escrever aqui ó, o que você quiser, algodão, cotonete, pra colocar na cozinha Pra escrever o que você quiser com giz de gesso, porque é tinta louça Pra que você vai poder escrever aqui E aí? Quer aprender? Super fácil Então fica comigo, já dá no like e bora pro vídeo Vamos lá? Gente, hoje eu vou estar explicando pra vocês, ensinando como a gente vai fazer a decoração de um pote Pote de vidro, reciclando e aí deixando sua casa mais bonita E o melhor, com produtos que você vai poder usar, pra poder lavar a sua peça, tá? Aqui eu tenho um pote, esses potezinhos de palmito, azeitona Primeiro passo que a gente faz com a peça de vidro é deixar ela bem limpa Lava, lava total, passa álcool, deixa bem limpa, tá? O que foi que eu fiz aqui? Aqui eu isolei, fiz esse quadrado com a fita crepe E pra fazer essa faixa aqui azul, eu utilizei essa tinta aqui ó Chama-se tinta lousa Aqui eu escolhi a tinta azul, tá? Tinta lousa Então você fez isso, eu fiz com a esponja Essa tinta é uma tinta que ela tem que ir ao forno, tá? Pra fazer a fixação, pra gente poder lavar ela pra não sair Eu vou tá utilizando, o agregado a essa tinta O adesivo lavável Esse aqui eu tô utilizando o adesivo de rosas, ó Tem alguns aqui que eu já utilizei Ele vai tá aparecendo a foto aí pra vocês verem Tá? Eu vou tá fazendo a decoração aqui ó Na tampa, como a tampa é de metal Eu passei o primer e a tinta PVA branca, tá? Se você quiser, você pode pintar até mesmo com a tinta rosa Pra combinar com as rosas Puxo o adesivo pro lápis Esse lado aqui da estampa, dobro Tá? E vou fazer a aplicação aqui ó Fazer esse lado aqui Quero criar tipo um arranjo Pra esse lado aqui Dobrei Ó Tá? Vou pegar esse outro lado Fazer a mesma coisa agora pra esse lado de cá Operar o espátulo Eu vou só passar aqui ó Pra ela finalizar de aderir Tá? Ó Fiz a aplicação das rosas aqui ó Do lado Tá? Fazendo tipo uma moldura aqui pra essa Essa minha janelinha que eu fiz com a tinta lousa Agora Eu vou aqui nessa parte aqui de trás Se você quiser, você pode deixar assim Tá? Mas aí eu vou colar Essa outra rosa Do adesivo Que eu acho lindo Dessas rosas Vou colocar aqui Vou colar Aqui atrás Tá? Fazendo aquele mesmo procedimento Retira a película e vem fazendo a aplicação Ó Aqui eu tenho as tintas Vitro 150 Que essa tinta aqui ó Que eu tô utilizando Aquela tinta própria Para vidro e porcelana Nós temos disponíveis pra venda Tá? No nosso estoque No WhatsApp de vendas Adquiram lá Temos todas as cores De tinta Pego meu pincel chanfrado Número 10 227 Condor Ó Umedeço Seco Tiro o excesso de água Vou pegar aqui Dupla carga de tinta Primeiro Eu vou sujar a minha cerda Com a tinta branca Por conta da transparência do vidro Que eu vou tá utilizando Ó Sujei Aí eu pego aqui na Tinta verde musgo E na tinta branca Vou matizar aqui ó Matizo Verde musgo Tinta branca Do lado do branco Eu vou colocar um pouco do amarelo ouro Ó Tá? Veio aqui na minha peça E vou puxar os complementos de folha É o que eu sempre faço Ó Olha só Fiz as folhas aqui Vou fazer outras aqui Mais embaixo Sempre matizando gente ó Pra ficar com a tinta de folha correta ó Olha Fiz as folhas Fiz os batidinhos aqui ó Tá? Fiz só batendo com o pincel sujo Tá bom? Agora eu venho com o meu pincel filete da Condor Aqui é o 0422 Umedeço Vou fazer uma mistura do branco Com o verde de oliva Por quê? Eu quero uma Tonalidade mais clara Por conta da transparência do meu vidro Pra facilitar a visualização Então eu venho Umedeço Umedeço Pincel Mistura aqui na minha tinta branca Verde musgo e branco Ó E vou puxar os galhos Ó Aonde eu fiz o batidinho Eu vou puxar Esses galhos aqui ó Tá? Ó Puxo os galhos Entre as folhas também Eu posso tá puxando os galhos Pra ficar mais Ó Olha só Olha só Fiz os galhos Tá? Com o mesmo pincel filete Eu venho com a minha tinta branca Pego aqui ó Na pontinha Com a tinta branca Com a tinta branca E aqui eu vou querer dar uns detalhes Fazendo tipo um pressponto Então eu venho fazendo isso aqui ó Com o pincel filete Eu vou fazendo esse efeito Imitando uma costura Olha só Tá? Fiz assim ó Imitando o pressponto Uma costura aqui em cima Desse detalhe que eu fiz com a minha tinta louça Fiz o pressponto aqui Tá? Todinho Agora com o cabo do pincel na tinta branca Pode ser também o pinta bolinha Tá gente? Aqui é nas rosas Eu vou fazendo esse detalhe aqui Eu gosto de fazer esse detalhe com os pontinhos ó Pego Ó Faço esse detalhe aqui ó Na parte de baixo também Vai dar um chave muito especial Bem legal a sua peça Bom Fiz a decoração aqui no meu vidro Na tampa Ó Que eu pintei Passei primer E pintei a tinta PVA branca Eu vou colar o meu adesivo Fazendo o mesmo processo Aqui eu já posso destacar a película de vez Com uma figura menor Colo E aqui eu vou utilizar a mesma tinta pra fazer a decoração Porém Essa tinta A tinta aqui na minha tampa Vai servir apenas para decoração Tá gente? Eu não posso colocar essa tampa no forno Essa tinta eu vou utilizar a vez nela No vidro Vai no forno Em peça de metal apenas como adereço decorativo Tá bom? Veio aqui no meu Na minha tinta Na mistura né Que eu fiz com o verde E o branco Vou puxar uns galhos assim ó Saindo Na figura Posso puxar uns galhos mais escuros Como o verde Por exemplo Ó Olha só Faz esses complementos Que vai dar toda a vida A sua peça Olha só Tá? Fiz esses complementos aqui Tá bom? Olha Vai combinar bem com o nosso vidro Agora Depois de secar tudo O que é que eu faço? Eu venho passando Aqui na minha tampa O veliz acrílico brilhante Tá? Pra É Dar uma boa proteção na Na tampa E você puder fazer aquela limpeza Tá bom? No vidro O que é que você vai fazer? Depois que você fez toda a Aplicação Você vai passar a tinta Em color Gente Essa tinta não é verniz Eu passo essa tinta Pra dar apenas um brilho Em cima do adesivo Que é fosco Tá bom? Nesse caso aqui Eu não passo na Aonde foi a aplicação da tinta lousa Eu passo apenas No adesivo Tá? Então a tinta vitro Você vai passar no adesivo Com o pincel Como eu sempre explico aqui no canal Pronto Depois de passar a tinta vitro Você vai deixar essa peça secar Por 24 horas Tá? E vai colocar no forno da sua casa Sena grade mesmo E vai ligar A temperatura Dura 150 graus Por meia hora Depois desliga Espera a peça esfriar E retira do forno Caseiro Tá bom? Então muito importante Se o seu forno For de 150 For de 160 180 Ou até 200 graus Você vai colocar no último Do seu forno No mínimo Vai deixar lá Vai pegar uma colher de pau Coloca na porta do forno E vai deixar semi aberta E vai fazer a queima No tempo necessário Indicado na tinta Que é de meia hora Tá bom? Muito importante Fazer o teste Pra conhecer A temperatura Do seu forno Pra que sua peça não venha escurecer Ou danificar a pintura Tá bom? E aí pessoal Gostaram da ideia? Tio Hoje olha só Reciclando Esse pote aqui Tá? Especialmente pra vocês Então já dá o like Se inscreve no canal Compartilha Comenta Tá? E até o próximo vídeo Um abração a todos E tchau